Fala galera, beleza? Vamos de palpite analisar aqui rapidamente um pouco de histórico entre Brasil e Sérvia que era aí a antiga Iugoslávia, contra a Iugoslávia o Brasil enfrentou mais jogos do que exatamente a Sérvia e caso o vídeo seja útil só não esquece de deixar o like, coloca aí também o seu palpite o que você acha o Brasil ganhar fácil ou quem sabe a Sérvia pode surpreender deixa aí a sua opinião, o seu placar exato aí abaixo então o Brasil fez uma excelente eliminatória, é um dos favoritos a Sérvia nas eliminatórias foram oito jogos, seis vitórias e dois empates tem dois atacantes ali que eu não vou lembrar exatamente o nome mas jogam que estão se destacando, um joga na Juventus e o outro no campeonato inglês ali no Furlan acho que é assim que fala né, e tem um ataque beleza mas o Brasil, cara, Copa do Mundo estreando é o favorito, favoritaço aí contra a Sérvia não pode bobear, mas é a tendência que o Brasil acabe ganhando eu acredito numa vitória aí de 3x1, é o meu palpite o histórico das duas equipes, das duas seleções, Brasil e Sérvia duas vitórias para a seleção brasileira agora contra a Iugoslávia, foram quatro jogos um deu Iugoslávia, o outro deu Brasil e daí dois empates então basicamente é isso, não esquece de deixar aí o seu palpite, o like e se inscreve no canal valeu, um grande abraço e até a próxima